Música Olá irmãos, a paz do Senhor! Esse é o seu programa Novo Alvorecer, um programa da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, número 52, aqui da rua Princesa Isabel. E hoje, mais uma vez, nós falaremos da lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 9, que iremos estudar no próximo domingo, dia 31 de maio de 2020. Essa lição tem como título, O Mistério da Unidade Revelada. O texto-aulo está em Eféreos capítulo 3, versículo 5, e está escrito assim, O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A verdade prática, Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A leitura bíblica em classe está em Eféreos capítulo 3, versículos de 1 a 13. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez com o professor Joás. Professor, o que eu observei nessa lição é o seguinte, nesse trimestre. Quatro lições nós estudamos no capítulo 1. Agora, mais quatro lições estudamos no capítulo 2. Encerrou no último domingo. E agora, mais algumas lições, começando o capítulo 3. É isso aí. E acabou o mês de maio, nós saímos do capítulo 2 agora, iniciando o 3. É isso. Que profundidade, né? É. Isso mostra como que Efésios é uma carta muito rica. Rica. Teologicamente e espiritualmente. Podemos falar que é uma das, vamos falar assim, uma das epístolas das cartas paulinas de uma profundidade teológica muito grande, né? Então, professor, nós vamos estudar essa lição de hoje, uma lição muito importante, o mistério da unidade revelado. Interessante que nós vamos ver que esse mistério esteve oculto no Antigo Testamento todinho. E agora ele é revelado aos santos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Foi a nossa verdade prática. Interessante que nós vamos estudar esse assunto que é muito rico, que nós vamos falar aqui da unidade de gregos, judeus, bárbaros, gentios e por aí vai, que formou a igreja. Vamos lá, então? Vamos lá. Bora lá. Introdução. Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Está na nossa leitura bíblica em classe, do versículo 1 ao versículo 4, do terceiro capítulo. Nessa lição estudaremos o conceito bíblico para mistério. Como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Então nós vamos estudar esse assunto maravilhoso que é propriamente dito da igreja. Um mistério que parece que é uma verdade, que tem algumas coisas que foi guardada para o tempo oportuno para Deus revelar. Não é mistério para Deus, lógico. Como ele antes dos séculos, antes da eternidade, lá na eternidade passada, ele já tinha esse plano definido, ele escondeu alguns detalhes por um tempo, até que chegasse a plenitude dos tempos, ele revelou a esses santos, os apóstolos, os profetas da época de Paulo. Muito bom. Professor, nessa lição nós temos três objetivos específicos. Primeiro, explicar o mistério oculto de que os judeus gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo. Aqui nós estamos falando da igreja. No capítulo 2, expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. E o terceiro, mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Então, você já falou isso aqui. A verdade era um mistério para os homens, para Deus não. Deus guardou esse segredo, né? Vamos falar assim até a revelação do tempo oportuno. Já falamos aqui da introdução e agora nós vamos entrar no nosso capítulo 1º. O mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Então, os gentios não conheciam, desacreditavam. Os judeus pensavam que éramos o único povo exclusivo dessa promessa. E acabou que ninguém sabia era nada, né? Parece que essa revelação de Deus aí, nessa era apostólica, é verdades que Deus tinha em detalhes escondido das eras passadas, né? Dos apóstolos do passado, né? Apóstolos, melhor, profetas, né? Dos profetas do passado. E, assim, o seu povo mesmo, especificamente, né? O povo de Israel. Deus manteve isso escondido. Agora, é importante a gente entender que, ainda que a verdade como um todo, né? Detalhes desse mistério estivessem escondidos por Deus, houve, durante toda a história, né? Desde Gênesis, houve algumas pessoas a quem Deus deu alguns lampejos dessa revelação, né? E isso foi registrado nas Escrituras. Então, eles não tinham um quadro geral, a revelação completa, como Paulo e os apóstolos, os profetas da sua época tiveram, né? Mas, no passado, alguns lampejos, né? Alguma partícula de revelação aqui e ali, né? Foi registrado nas Escrituras para o nosso conhecimento, né? E nós vamos estudar sobre isso, né? Isso. O tanto que isso está implícito e explícito no Antigo Testamento todinho, como você já falou, alguns lampejos, né? Algumas, vamos falar assim, aqueles pinga-gota da revelação, né? E a forma que isso foi, assim, totalmente revelado no Novo Testamento, através dos apóstolos e dos profetas do Novo Testamento. Vamos lá, ponto 1. O conceito bíblico de mistério. Do grego, mistérium, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinava alguns dos adeptos do falso misticismo. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Então, nós vemos aqui que não tem nada de misticismo, de ocultismo. Aqui, não... Eu vou até usar um termo, professor, se eu estiver errado, se eu me corrijo. Mas, o que a gente fala é que não era o tempo dessa revelação. Por isso que Paulo fala plenitude dos tempos. Não era o tempo para essa revelação. E no Novo Testamento, sim, foi o tempo. Sim, você imagina uma criança recém-nascida e ela tem fome e você sabe que recém-nascido com fome, como é que reage, né? Como que eles reagem à fome? Todo mundo sabe como que é. Aí você imagina, você chega e coloca um prato de arroz e feijão na frente dele, com um garfo, uma colher, uma faca, um bifão lá. O que ele vai fazer com isso? Nada, né? Verdade. Porque ele não tem a revelação completa, né? Ele ainda vai passar pela papinha, ainda vai passar por um monte de fases até chegar ao bife. Até ele poder lidar com o bife, com o arroz e feijão, né? Então, talvez a revelação de Deus, assim, Deus guardou o bife para o final, né? O bife lá para o tempo certo, né? Verdade. E por isso foi dessa maneira que foi, né? Foi aos poucos, pinga gotas, né? E aos poucos, aos poucos, até chegar o tempo de revelar tudo. É, isso é muito interessante, essa metáfora que você usou. É exatamente assim, tem coisas que nós não estamos prontos para receber aquela revelação. E Deus simplesmente, ele esperou o tempo certo. Ele conhece, ele detém o tempo. Então, ele esperou. Se ele revela isso lá no Antigo Testamento... Não ia fazer muito sentido. É igual quando a gente estuda a escatologia. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver aqui. O capítulo 9 de Daniel com o capítulo escatológico. Daniel não recebeu a interpretação real. Ele recebeu a palavra, Deus falou, registra, fecha o livro, cerra, porque o acontecimento não é para agora, é para o fim. Então, ele teve uma revelação ali, não foi assim tão profunda, não por parte de Deus, mas por parte dele, não conseguiria entender. Não viu com a clareza que aqueles que participaram do evento escatológico... Exatamente, exatamente. Mas ficou registrado. É o que nós falamos aqui desse mistério. É isso. Dois, o desconhecimento do mistério. Para compreender em sentido, o mistério esteve oculto desde outras gerações. É preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece nos textos com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado como agora. A expressão como indica que no Antigo Testamento, esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito. Então, esse é um fato também, né? Não é que ninguém tomou conhecimento desse mistério da unidade, né? Não é que ninguém no passado tomou conhecimento de que Deus queria fazer dos gentios o seu povo também. É que eles não tiveram esse conhecimento como o apóstolo Paulo e os profetas da sua época tiveram. Verdade. Eles estão vivendo na plena inauguração do reino, né? Eles estão vendo acontecer. Então, lá no passado, né? Se você ler o profeta messiânico Isaías, é onde é mais claro essa intenção de Deus de salvar os gentios. Eu anotei algumas passagens a Isaías 11, verso 1 ao 10, Isaías 42, 1 ao 5, 52, 15, 65, 1. Isaías, ele tem bastante disso, dessa intenção de Deus de fazer dos gentios o seu povo, como Israel era seu povo, né? Verdade. Então, não é que eles não sabiam. É que eles não sabiam da maneira como o Paulo ficou sabendo, né? Não vinha com tanta clareza, né? Eu vou fazer uma outra analogia aqui. É como que antigamente, né? Para quem tem mais dos 40 aí, né? É como que antigamente usasse uma luz de lamparina e hoje nós temos refletores. É. É, não... Ilumina um estádio inteiro. Não é? Uma lamparina clareava só um pouquinho aqui, ó. Já um refletor ilumina aí um espaço para 50, 60 mil pessoas. É, basicamente é uma... Nós estamos falando em termos de revelação, né? E outra coisa, Deus também precisava construir um cenário. Não por causa dele, Deus. É por causa de nós, seres humanos. Isso. Nossas limitações. Exatamente. Nós estamos falando de um Deus ilimitado para um ser humano que tem uma mente limitada. Então, precisava... Ele precisava, vamos falar assim, triturar esse alimento para chegar até nós mais fácil. Preparar o terreno, né? Exatamente. Boas bases, como nós vimos na lição passada, né? Exatamente. Boas fundamentos. Agora, interessante que eu fico olhando, professor, é como que Deus é criterioso na sua palavra, como Deus vela a sua palavra para manter isso aí. Você falou de Isaías aí, 700 anos antes de Cristo. E ele já citou isso aí, né? Um povo que andava em trevas viu uma grande luz. Muito forte isso, né? Forte. Muito forte. Beleza. Vamos no ponto 3, então. O mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios. Eles fizeram menção delas. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria. Como Deus faria algo totalmente novo. Que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo. Que os judeus gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, a igreja. O mistério oculto. Interessante, professor, que se a gente falar isso, pegar lá de uma forma cronológica, de uma forma bíblica, do jeito que está na nossa Bíblia. Se a gente pegar o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, e expressasse uma forma como iria acontecer a questão da igreja. Por isso que os profetas eram taxados como loucos também, em alguns pontos. É. O que eles falavam não se tinha a compreensão, assim, no momento que eles falavam, né? E parecia mesmo uma coisa de outro mundo. Parecia loucura mesmo, né? Isso é esses livros proféticos, então. Se você ler Apocalipse, por exemplo, né? Os maiores especialistas em escatologia divergem muito, assim, sobre alguns textos de Apocalipse. Porque é muito alegórico, né? É muito... Tem muita figura de linguagem, tem muita comparação, né? Então, essa revelação, o apóstolo Paulo, ele usa no verso 3 aqui, né? Duas palavrinhas, né? O mistério e a revelação, né? O mistério, a gente já entendeu aqui no próprio comentário, né? Que é aquela verdade que tem detalhes que precisam ser preservados até o momento certo de ser mostrado. Porque a pessoa mesmo não saberia lidar com aqueles detalhes, né? É verdade. Isso é o mistério. E revelação, né? O termo que aparece no original é Apocalipse, né? Olha bem. É, revelação. O mistério é manifestado pela revelação, né? Então, esse Apocalipse é como alguém que descobre uma cortina, né? Para mostrar o que tem lá, do outro lado, né? Então, esses são os termos que Paulo usa para falar desse mistério. E ele diz que por causa desse mistério, ele começa assim, capítulo 3, né? Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Ele deixa claro que, possivelmente, aqui é a prisão em Roma, né? A gente viu isso lá na primeira lição. Então, é bem possível que seja a prisão em Roma, possivelmente ele está preso por causa dessa pregação, de que Deus quer os gentios como seu povo também, né? É verdade. Coisa que já estava nas Escrituras, já estava previsto desde Gênesis, capítulo 12, aqui, né? Verso 3. Aí tem Gênesis 18, 18, 22, 18, tem aqueles textos todos. Lá em Gênesis ainda, a intenção de Deus de salvar todas as nações, todas as famílias, chamá-los de seu povo. E Paulo pregando isso, mostrando, porque ele pregava mostrando pelas Escrituras, né? Ele disse isso lá aos Coríntios, eu não vim até vocês com palavras de persuasão. Paulo podia falar para filósofos com tranquilidade, né? Mas ele pregou para eles, ó, eu não vim com palavras de persuasão humana, palavras de sabedoria, não, mas com Escritura, né? Com poder e com sinais, né? Eu vim, ele veio, a pregação dele era Bíblia. A pregação dele era baseada nas Escrituras. E os sinais evidenciavam que ele estava falando verdade, né? É tão interessante isso quando você fala de... Nós já falamos isso aqui várias vezes. Ontem a irmã Norma falou, num comentário, né? Quero só replicar o que ela falou, que a pregação não pode ser a nossa fé, na lição passada nós estudamos isso. Ela não pode ser baseada em uma filosofia. O fundamento da nossa fé é Cristo, é a própria palavra. Então, se a gente for analisar, Paulo é bem contemporâneo a alguns filósofos, bem, vamos falar assim, conceituados. E conhecia. Conhecia profundamente, né? Dá para ver que ele conhecia profundamente. Mas assim, ele falou... Você pregava a Bíblia. Olha bem, professor, ele falou uma certa feita que o conhecimento que ele tinha desses... Vamos falar assim, o conhecimento secular que ele tinha era comparado a esterco. Ele falou isso, né? E ele colocava a palavra de Deus acima de todo o conhecimento que ele tinha conquistado ali, o conhecimento secular. Dessa filosofia e tanta história e tantas outras coisas que ele passou muito tempo estudando. Eu não estou desmerecendo isso. Eu estou dizendo que em comparação com o mistério, com a revelação máxima de Deus, que é a sua palavra, isso não tem comparação mesmo, não. Claro. Isso não pode nem se comparar. Isso é muito bom. Por que a gente está falando isso? É para todos, inclusive os nossos ouvintes, entenderem a importância que é a palavra de Deus. A revelação da palavra de Deus. E há mistérios na própria escritura que com a sabedoria humana, com a filosofia humana, você não tem a revelação, você não tem o entendimento. Precisa ser... São mistérios que são espirituais, precisa de revelação espiritual. Precisa ter intimidade com Deus, com o Espírito Santo, para saber do que a escritura está falando. Verdade. Deus vela tanto pela palavra dele. Tem dois textos que eu quero citar aqui. A gente encerra esse capítulo primeiro aqui. É, dois textos. Primeiro, Jeremias 1, 12. Que o próprio Deus fala, eu velho sobre a minha palavra para fazer cumprir. Ponto. E um segundo texto que eu quero compartilhar é Salmo 138, versículo 2 também. Esse texto, o próprio Deus fala, ó, porque puseste a tua palavra acima do teu nome. Ou seja, a palavra de Deus é superior. Sim. Então a gente vê, assim, o tanto que Deus vela pelo cumprimento da sua palavra. E isso é de uma importância muito grande destacar. Não tem nada nessas páginas que não seja digno de total e plena confiança. Verdade. Qualquer coisa que a gente lê aqui é digno de aceitação e você pode confiar 100% que vai dar certo. E glória a Deus por isso. É. Vamos lá, professor. Capítulo 2, nosso tempo não para. Nós vamos falar agora do mistério revelado no Novo Testamento. O que era oculto no Antigo Testamento foi revelado no Novo. Então nós vamos falar em três subtópicos também. Primeiro, revelado aos apóstolos e profetas. Segundo, o mistério oculto revelado. E o terceiro, a magnitude do mistério. Revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi esse mistério manifestado pela revelação. Em passagem com relatas, Paulo deixa claro que não recebeu o seu apostolado de homem algum. Ele fala isso muito em Gálatas. Que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem. Também ele cita Gálatas. E que ao ser enviado aos gentios não consultou homem algum. Também ele cita Gálatas. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. E ele também citou Gálatas. Gálatas 1.1, 1.11, 1.16 e 1.12. Agora, olha o texto que ele fala em Atos. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Isso a gente vê duas citações. Atos 11.4, 17. Atos, desculpe. Atos capítulo 11, versículo 4 ao 17 e o versículo 27. A gente vê essas citações. Interessante que esse mistério foi revelado exatamente por causa do tempo oportuno. Por falar em tempo, eu quero fazer uma colocação aqui e quero te passar para você comentar sobre isso. Existem duas conotações de tempo. Eu gosto sempre de falar isso lá no Antigo Testamento. E para mim é uma das melhores conotações de tempo que eu já li na Bíblia. Eclesiastes 3. Eclesiastes 3. Nós vemos ali duas conotações de tempo. O Cronos e o Cairos. Ou seja, o nosso tempo. Que horas são agora? Nosso tempo. Na nossa limitação humana. Cronos. E o Cairos que é agir no tempo de Deus. Esse mistério que estava oculto não estava no Cronos. Ou seja, no tempo do homem. Estava no Cairos que é o tempo de Deus. E no tempo de Deus ele vem à tona. Assim como será no arrebatamento, as revelações apocalípticas e tantas outras. Deus sabe o tempo oportuno para cada situação, para cada momento. Por isso ele guardou alguma revelação para o tempo oportuno. Quando não é o tempo, quem vai ouvir a revelação não vai entender nada. Ele guarda para o momento oportuno. Volto na analogia que você fez. Essa questão lá no passado. Essa analogia que você comparou muito bem. Se der um prato de arroz com feijão, um bifão para um menino, não vai fazer nada com ele. Ou seja, não vai saber o que fazer e vai continuar com o fome do mesmo jeito. É interessante essas citações de Atos aqui. O papel do Espírito Santo na revelação. Exato. Isso aqui a gente não pode deixar passar batido também. Por que que ele, lá em 1 Coríntios 2.4, essa é a referência também, né? Por que que lá em 1 Coríntios 2.4, a minha linguagem, a minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração de espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E o texto de Atos 11, 4 ao 17 e 27, você vê que a revelação, ela veio por causa do agir do Espírito Santo. Mérito humano, né? Sem o Espírito Santo, não haveria possibilidade do homem, na sua própria sabedoria, com seu próprio entendimento, recorrendo à sua própria filosofia, alcançar essa revelação. Não teria como. A revelação só veio porque Paulo estava se deixando usar pelo Espírito Santo, que revela. Boa, professor, muito boa. E outra coisa que eu quero destacar nisso também, é o papel do Espírito Santo nos dias atuais. A gente não pode esquecer que ele é Deus, né? Ele é o nosso Consolador. E ele tem um papel fundamental até mesmo de revelar mesmo, convencer, né? Jesus falou isso em João 10, né? Que ele iria para o Pai, mas ele ia enviar um outro Consolador. E quando esse Consolador viesse, ele iria convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Então, é o Espírito Santo que em nós, nós ouvirmos a palavra, o Espírito Santo, ele usa a palavra para nos convencer disso aí. E revela também, né? A revelação é proveniente de Deus, não é do homem. Esse convencimento só pode, só é possível pela revelação. Eu vou até falar um negócio... Como que eu conheço o juízo de Deus, a justiça de Deus, só pela revelação. E eu quero até aproveitar a oportunidade que me é ímpar, e eu preciso falar isso. Que os dons espirituais, os dons espirituais e também os dons ministeriais, não é para ninguém ganhar nada com isso. Principalmente os dons espirituais lá de 1ª Coríntia 12. Para o que for útil, né? Para o que for útil, e isso aí é para impulsionar a pregação do Evangelho. É para alavancar o reino de Deus, e não é para outra coisa. É isso. É bom a gente falar isso. Vamos lá então, ponto 2. O mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração que o Pai idealizou tudo desde sempre. E a gente vê no capítulo 1, 14, capítulo 3, versículo 11. E prossegue com a execução da obra de Cristo. 1, 7, 2, 15. Na mesma epístola de Éfeso. E também com a criação de uma nova humanidade. 2, versículos de 1 a 10. Como também a união de judeus e gentios com a família de Deus e o corpo de Cristo. Aí nós estudamos o capítulo 2 todinho, e agora adentrando o capítulo 3. E a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas, que nós começamos a falar. E por fim, o anúncio dessas dádivas do ministério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Então nós estamos falando dos tempos atuais. Falamos do tempo antigo, que isso foi revelado. Falamos do tempo dos apóstolos e profetas no Novo Testamento. Que isso foi mostrado para eles de uma forma ampla. E falamos do tempo atual que nós já conhecemos e devemos falar sobre isso, que é a igreja do Senhor. Aqui nesse ponto 3, a gente chega finalmente na revelação. Para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Essa é a revelação. O que Deus quer revelar? Como Ele é sábio no seu agir. E Ele age de multiforme sabedoria. Verdade. Ele age de várias formas. Multiforme sabedoria. Muito bom. Então, você vê, a gente já viu até aqui, que Deus sempre quis salvar toda a humanidade. Sempre quis revelar a todas as nações, a todas as famílias. Abençoar todas as famílias. Ele falou isso para Abraão, quando chamou. Ali em Abraão, ele começou um povo, elegeu um povo para isso. Para fazer a sua sabedoria conhecida de todas as nações. Esse povo parece que falhou um pouco nesse aspecto. Porque ficou com Deus só para ele. Foi exclusivista na sua adoração. E parece que esse papel evangelizador de mostrar a glória de Deus para os de fora ficou meio que esquecido. E agora, no tempo aqui dos profetas e dos apóstolos do Novo Testamento. Lembrando também, que a gente já falou isso na aula passada. Não preciso falar que apóstolos são esses, que profetas são esses. Agora, esse mistério está revelado. Cristo inaugura, ele veio trazer esse reino que foi prometido também lá no começo. Ele veio trazer esse reino, já inaugurou esse reino. Ele diz, o reino já veio, já está entre vós. E esse reino foi inaugurado na sua igreja. Agora, a igreja é esse farol responsável por temperar, por salgar, por iluminar, por mostrar a luz do evangelho, da salvação. E agora, todos podem ver o mistério revelado na igreja. É na igreja que o mistério se revela. Verdade. Incrível, professor. Quando a gente fala isso, a gente volta a um texto muito conhecido no Antigo Testamento também, sobre a promessa da infusão do Espírito Santo, lá de Joel, capítulo 2. Interessante a gente lembrar disso. E eu pergunto assim, o Espírito Santo hoje é derramado sobre toda a carne, na sua completude? Toda a carne de Joel não é mais só sobre levitas. Sacerdotes, profetas e reis. Como era no tempo do próprio Joel, era assim. Só sacerdotes, profetas e reis. Só quem tem um são que recebe o Espírito Santo. Sem um são não é possível. E você vê isso em toda a Escritura. Aí a promessa é o quê? Nos últimos dias. Aí vem sobre meninos, sobre velhos, sobre... E não precisa ser levita, não precisa ser judeu, não precisa ter um são. A unção é o próprio Espírito que vem sobre a pessoa. Então é toda a carne nesse sentido. E olha o tanto que se ampliou. Agora, se Joel fala dessa forma no tempo dele, alguém iria acreditar? Assim, não é tanto acreditar, mas conseguiria imaginar o cenário. Os próprios amigos talvez olhassem, o que você está dizendo? Você está dizendo que um não judeu, alguém que nem sacerdote é, nem levita o cara é e vai receber o Espírito Santo. Então é para os nossos ouvintes entenderem a temática, o tanto que é amplo essa questão. E tem uma parte dessa profecia também que vai se cumprir no milênio, onde todos terão. Todos, de fato. Que vai ser um reino milenar, um reino de Cristo. Todos, de fato, terão o Espírito Santo. Então, assim, a gente vê o tanto que isso é importante. Então nós falamos do ponto 3 também, a magnitude do mistério. Ou seja, ninguém há um tempo atrás conseguiu imaginar que seria dessa forma. Espera aí, judeu, grego, bárbaro, gentio. Como é que é? Isso tudo no mesmo lugar e falando de um mesmo Deus? Isso era praticamente fora de cogitação. Aí vem Cristo. E salva grego, judeu, bárbaro, gentio e forma a igreja do Senhor. Isso é maravilhoso. Você vê o evento que no próprio comentário do ponto 3 diz isso que o Senhor acabou de falar. os amigos da época lá de Joel, eles entenderiam isso? Parece que não, porque você vê os próprios... Alguns dos apóstolos tiveram dificuldade de lidar com isso. Gentio sendo salvo, gentio recebendo o Espírito Santo. Difícil. Alguns até apóstolos se escandalizaram com isso. O próprio Pedro, o próprio apóstolo Pedro, teve dificuldades com isso. Então, você vê que a revelação, na época que ela está acontecendo, ela ainda foi muito grande. Foi de uma magnitude... Muito além do nosso entendimento. Muito além. Muito bom. Professor, o nosso tempo está afindando aqui. Vamos dar uma sintetizada aqui nesse ponto, no capítulo 3º. Os mistérios pré-estabelecidos por Deus. Ou seja, Deus já havia traçado isso, assim como ele fez com o plano da salvação. A queda do homem não pegou Deus de surpresa. Assim, a igreja também, a formação desse mistério que foi revelado no Novo Testamento, não pegou Deus de surpresa, de forma nenhuma. Foi o próprio Deus que planejou isso. Mas nós temos aqui três tópicos e eu queria que a gente sintetizasse para encerrar esse programa de hoje. Primeiro, as riquezas insondáveis de Cristo. Isso aqui nós estamos estudando desde a lição de número 1, que essas riquezas são imensuráveis. E a gente fala aqui da igreja. Alguém imaginaria o quão importante, o quão insondável seria esse mistério? O ponto 3 aqui vai ser um reforço disso tudo que a gente já falou. Por isso dá para a gente fazer essa síntese dos três pontos aí. As riquezas insondáveis de Cristo. Aquela perfeição, aquela perfeição do ministério que estava escondido em Deus. O plano de Deus para a sua igreja, para a inauguração do seu reino. Isso tudo a gente já vê em atividade até hoje. Verdade. Os papéis da igreja mostram isso. Que é mostrar como Deus é sábio, como Deus é grande, como Deus é maravilhoso no seu agir. A igreja é que revela isso ao mundo. Verdade, verdade, verdade. E o propósito de Cristo era fazer isso. Cristo veio para trazer salvação. E com isso ele veio também inaugurar esse reino que um dia vai ser, como o senhor falou, no milênio. Um dia vai ser efetivamente sobre todos, sobre toda a carne, todas as nações. Um dia todo o joelho vai se dobrar diante do seu poderio. Mas, por enquanto, a sua igreja, esse reino funciona na sua igreja. E o plano divinamente pré-estabelecido, a gente já viu qual era o plano. Esse plano diz respeito à sua igreja. Então, aqueles que respondem de forma positiva à salvação que ele ofereceu à sua igreja. Nessa igreja que esses mistérios são revelados, esse mistério da unidade é revelado. E é nessa igreja que o plano mesmo, de fato, acontece. Que é qualquer um, em qualquer tempo, pode-se achegar ao trono da graça, ao trono do próprio Deus. Com confiança, com ousadia, sem temor nenhum. Temor naquele sentido de medo. De medo. Mas, com reverência, lógico, às vezes a gente tem que ter cuidado. Verdade. Porque, às vezes, alguém pode entender diferente. O temor ainda faz parte de quem se aproxima de Deus. Verdade. E, assim, mas é essa ousadia de chegar sem medo. O caminho está livre, aberto. Está aberto. Não tem mais véu, não tem mais barreira, não tem mais muro de separação. Muito bom. Professor, o que nos resta, então, é encerrar a nossa lição e dizer o quanto é importante a gente fazer parte da igreja. Esse mistério que você estava ocorrendo. A igreja é onde esse mistério acontece. Em muitos lugares, a igreja é chamada de comunidade. E se você ler 1 João 1, 7, por exemplo, você vê que esse termo é muito apropriado, a igreja, que é onde a unidade é algo comum. Verdade. Comunidade é onde a unidade é comum. Só na igreja isso é possível, né? A gente vê clubinhos aqui e ali, que isso, às vezes, há uma unidade de fachada, né? Mas na igreja, não. A unidade da igreja é comum no meio da igreja, né? E interessante, professor, que isso só acontece por causa do Espírito Santo que está no nosso meio. Isso. Ele que dá a liga, né? Ele que dá a liga, né? Graças a Deus. Conclusão. O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Os judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Fechamos, então, né? É isso. É isso aí. Queremos te agradecer pela companhia de sempre. Vamos continuar orando por essa situação de pandemia que estamos vivendo. Vamos continuar orando pelos profissionais da saúde que estão envolvidos na linha de frente. E vamos continuar pedindo a Deus que sempre esteja conosco, né? Ele sempre está, mas é um dever nosso orar, intensificar a nossa oração nesse momento difícil. Quero dizer a você que a igreja do Senhor está orando e quero que você conte com as nossas orações. Se você tiver um pedido de oração, pode nos mandar através das nossas mídias sociais, do Facebook, do Instagram, até mesmo do YouTube. E fique ligado nas nossas programações, ok? Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.